Bom, meninos, bom dia a todos vocês. Nós finalizamos mais uma disciplina de microbiologia e parasitologia e hoje nós daremos início a mais uma disciplina de nutrição e dietética. O formato dessa disciplina será o mesmo do anterior, então nós vamos continuar tendo aulas teóricas, nós vamos continuar fazendo atividades, exercícios de fixação, de aprendizado, vamos trabalhar com alguns resumos também de conteúdo. Nossa aula permanece no mesmo horário, então eu aguardo vocês todo dia às 9h30, mas eu também vou disponibilizar as aulas gravadas, certo? Inclusive, deixa eu ver aqui se está gravando. Certo, estamos gravando já a nossa aula, tá? Essa disciplina, meninos, inclusive alguns alunos vieram conversar comigo, dizendo que essa disciplina já havia sido ofertada, que vocês já estavam em andamento com essa disciplina, mas o que acontece é que, como já faz um bom tempo, então não teria sentido a gente dar continuidade no conteúdo, deixando de ver alguns pontos importantes que já haviam sido trabalhados na aula. Então a gente decidiu reiniciar essa disciplina, a gente vai começar do zero, tá? Com novo cronograma, novos conteúdos, tudo certinho pra vocês, tá? Quanto ao material, menino, já está disponível lá no CTA aqui, então vocês podem procurar no CTA aqui, tá? A cópia, solicitar a cópia de toda essa disciplina. Todo o material já está disponível e eu vou encaminhando, né, a vocês, à medida com que nós formos trabalhando todos os conteúdos, eu vou enviando. Inclusive, o conteúdo da aula de hoje eu já enviei no grupo de vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem procurar esse material, tá? Nossa aula de hoje vai ser bem tranquila, vou só apresentar o cronograma pra vocês e iniciar um pouquinho a parte introdutória, fazer uma breve revisão dos conteúdos, tá bom? Qualquer pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone, pode perguntar, pode digitar aqui no chat, mas eu não estou conseguindo acompanhar o chat, porque como eu vou estar dando aula, ele não... o chat não fica visível. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, contribuir com alguma informação na aula, vocês liguem o microfone de vocês e façam a pergunta, tá? Bom, meninos, o título da nossa disciplina, o nome da nossa disciplina é nutrição dietética. Então, nós vamos estudar a parte nutricional, a importância de uma boa prática nutricional, de um bom padrão alimentar. Nós vamos estudar a parte da nutrição como um tratamento e como prevenção de doenças. Então, a nutrição, meninas, não é só você ter uma boa alimentação, com escolha de alimentos saudáveis, baseado em uma alimentação equilibrada. Não é somente isso. Nós vamos ver que a nutrição em si, ela possui recursos de tratamento. Só um pouquinho aqui, entrou alguma luz. Então, nós vamos estudar na nossa aula de hoje que a nutrição em si, ela não é somente você ter uma alimentação equilibrada, usufruir de recursos alimentares específicos para a sua condição, para a sua composição corporal, mas a nutrição em si, ela pode ser utilizada tanto na prevenção do adoecimento, na prevenção de algumas doenças, como também existem alguns alimentos que são capazes de tratar aquele indivíduo, que são capazes de eliminar certas doenças, são capazes de proporcionar a cura de certas doenças. Um alimento especificamente com diversos recursos terapêuticos e que nós possuímos um acesso, digamos, um pouco limitado ao consumo desses alimentos são os cogumelos. Os cogumelos, eles são considerados alimentos nutracêuticos, que são aqueles alimentos que possuem um recurso terapêutico a quem o consome, e a partir do momento em que você acrescenta esses recursos na dieta, você pode ter diversos outros benefícios. Existem relatos científicos, existem pesquisas que indicam que muitos desses cogumelos apresentam recursos farmacológicos, como anti-inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos para o tratamento da ansiedade, para o tratamento da dor, antioxidante, existem inclusive relatos de cogumelos que podem ser anticancerígenos. Então, assim, esses alimentos, falando de uma realidade do nosso estado, de uma realidade dos nossos pacientes, dos pacientes que a gente acompanha, é uma realidade que a gente não consegue observar no nosso cardápio, não é verdade? Então, assim, a maioria desses recursos, meninos, que possuem essas altas propriedades, enfim, muitas vezes elas não estão de livre acesso a toda a população, tá? Porém, por a gente, por nós estarmos localizados aqui na região amazônica, nós temos um acesso a outros recursos que também podem ser benéficos à capacidade nutricional, tá? Existem muitas ervas, existem muitas frutas, verduras, legumes, que são específicos da nossa região amazônica e que também possuem essa capacidade nutricional. de curar, de tratar, de prevenir, só que infelizmente a gente não tem um conhecimento científico muito abrangente, tá? De todos esses organismos, de todos esses vegetais que podem ser utilizados na dieta da população, principalmente da população mais pobre, né? Que eles precisam ter um acesso mais digno, um acesso mais facilitado a todos esses recursos, tá? Então, são alguns pontos que nós vamos aprender da nossa disciplina, a gente vai aprender a composição dos alimentos, o que que são carboidratos, proteínas, lipídios, a característica de algumas dietas, então a gente tem a dieta, por exemplo, hipossódica, hipercalórica, existem algumas dietas específicas, cada paciente, cada paciente que será acompanhado no hospital, ele tem uma dieta específica, ele necessita de uma dieta específica, e o profissional que realiza a prescrição dessa dieta é o nutricionista, então o nutricionista ele vai fazer uma visita a todos esses pacientes, vai acompanhar esses pacientes e vai prescrever uma dieta, como que tem que ser a dieta daquele paciente, tá? É uma responsabilidade do profissional nutricionista. E tanto esse tipo de dieta, a dieta que será indicada àquele paciente, ela é tão importante quanto o uso de outros medicamentos. Por exemplo, um paciente queimado, né? Um paciente queimado, meninos, é um paciente que necessita de uma dieta hipercalórica, ele precisa de uma dieta rica em calorias, e rica em proteínas. Por quê? Devido às suas lesões, né? Como ele tem lesões por todo o corpo, né? Se for um queimado, em que essas lesões atingiram diversas regiões do seu corpo, ele vai precisar de uma dieta com alto nível de calorias, com alto nível de proteínas, justamente pra favorecer a cicatrização, pra favorecer possíveis infecções que podem ocorrer nessas lesões, tá? E tudo isso precisa ser observado, precisa ser prescrito pela nutricionista, certo? Qual seria a responsabilidade de um técnico de enfermagem na nutrição de um paciente? O técnico de enfermagem, ele é essencial no acompanhamento da nutrição. Então, a gente já viu, né, que a alimentação em si, ela é essencial pro tratamento, pra recuperação, pra prevenção daquele paciente. E qual seria a responsabilidade do técnico de enfermagem? Seria o acompanhamento dessa alimentação, tá? Então, como que você vai saber se aquele paciente se alimentou bem, se ele comeu tudo que foi encaminhado a ele, se a comida estava agradável, se foi o suficiente, a inserção da alimentação via sonda. Então, assim, são algumas responsabilidades técnicas, tá? Nas quais vocês poderão, deverão realizar. E toda essa característica da alimentação do paciente, ela também precisa ser registrada. Então, você vai lá na anotação de enfermagem, tem um dos tópicos das anotações de enfermagem, são a nutrição. O paciente se alimentou bem? O paciente teve queixo da alimentação? O paciente não conseguiu se alimentar? Por que que esse paciente não conseguiu se alimentar, tá? Então, uma das responsabilidades técnicas em relação à nutrição é esse acompanhamento, se o paciente vai comer, não vai comer, a instalação da dieta via sonda nasogástica, via sonda nasoentérica, tudo isso tem que ser avaliado e acompanhado, tá? Só um... Deixa eu só ver aqui, pessoal. Ok. Tá aparecendo pra vocês a apresentação. Bom, meninos, esse daqui é o cronograma da nossa disciplina, tá? É uma coisa que eu quero que vocês fiquem muito atentos em relação ao cronograma. Então vejam, nós temos as datas especificadas nas quais serão apresentados os trabalhos, na qual serão entregues os trabalhos, tá? Então, por exemplo, no dia 2 de setembro a gente já tem uma atividade que vai ser realizada, tá? No dia 4 de setembro a gente também já tem uma outra atividade. Então eu peço pra que vocês fiquem atentos em relação a essa data. Não faltem, fiquem atentos ao grupo que também será encaminhado no grupo de vocês. Então assim, não percam as datas de atividade, as datas de trabalho. Nós estamos cobrando muito vocês em relação a isso, tá? Porque a gente tem que ter esse controle de data. Eu não posso ficar aceitando trabalho qualquer dia, qualquer horário. Toda atividade que eu passo pra vocês é com antecedência, é marcado no cronograma. Então eu não vou mais aceitar atividades, meninos. Fora de horário, fora de data, tá? As datas elas já estão fechadas das atividades. Então me encaminhem na data certa, no horário correto. Se programem pra isso, tá? Principalmente em relação às provas. Porque eu vi direto, mando mensagem, ah, professora, eu tava viajando. Ah, professora, eu fui pra Colônia, eu fui isso, eu fui aquilo, não vi a atividade, não vi a prova. Poxa, se a gente estivesse na sala de aula, você iria viajar, você iria pra casa de fulano no dia da prova? Não iria, correto? Então a aula à distância é a mesma responsabilidade. Por que que você foi, né? Se você sabia que a data da sua prova seria aquele dia, aquela semana. Então se programem pra isso. Não, não vou poder viajar, não vou poder ir pra tal canto, porque eu tenho a minha prova pra fazer. Tá? Se programem quanto a isso. Ah, professora, eu fiquei doente. Enfim, aconteceu alguma coisa. Beleza. Encaminha o atestado médico, a justificativa pra coordenação pedagógica. E a coordenação pedagógica me autoriza a receber trabalho, me autoriza a receber prova. Professora, eu não consegui fazer a prova no dia, aconteceu a entrevista. E aí, o que que eu faço? Solicito a prova de segunda chamada. Não é só me enviar a prova fora do dia, fora do horário que eu vou receber. Não é assim. A gente trabalha com muita responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de estar aqui todos os dias com vocês, no mesmo horário. Tenho a responsabilidade de encaminhar as provas, de encaminhar os trabalhos. Então, também tenho essa mesma responsabilidade em dar a devolutiva, em entregar as respostas, em enviar a prova. Claro, que imprevistos acontecem, né? Pode ser que você fique sem internet no dia, mas procure com antecedência. Não adianta enviar um atestado um mês depois do acontecido. Então, se programem pra isso, se organizem, tá? Organizem essas datas, essa semana que vem, na verdade. A gente já vai ter um feriado. Na segunda-feira nós não teremos aula. Mas, assim, organizem seus horários. Dediquem os seus horários à aula. Separem o horário pra fazer leitura de material. Porque vocês sabem que eu mando muito material de leitura. E esse material, ele tem que ser lido, ele tem que ser dedicado, tá? Não levem na brincadeira, meninos. Não empurrem nenhuma disciplina. Não vejam que... Ah, isso é besteira. Isso não precisa. Isso não existe, tá? Então, vamos ter compromisso, responsabilidade. Se eu puder auxiliá-los em alguma dúvida, vocês podem me mandar. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Mas é porque é muita coisa. Eu dou várias aulas. Tenho outros trabalhos. Mas, sempre que possível, eu respondo. Sempre que possível, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho. Mas, eu respondo a vocês, as dúvidas de vocês. Tá? Então, vocês podem me procurar. Provavelmente, eu não vou responder na mesma hora. Mas, assim que possível, eu respondo. Tá? Então, vamos lá. A nossa primeira aula, né? Começa hoje, dia 31 de agosto. Com a aula teste da plataforma Google Meet. Então, a gente sempre faz essa aula. Porque, às vezes, nós temos alunos novos, né? Que não conhecem a plataforma. Então, essa primeira aula é dedicada a esses alunos. Tá? A apresentação da disciplina. Então, já foi um pouquinho desse contexto teórico. Dessa apresentação que a gente fez. Tá? A apresentação do cronograma. Depois, a gente vai fazer um breve resumo a respeito de nutrição e saúde. Qual seria essa relação de nutrição e saúde. Dos padrões de alimentação. Relacionada a condições de adoecimento. Enfim, são algumas relações que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Depois, nós vamos ter a aula de fatores que influenciam a seleção de alimentos e estado nutricional. E no dia 2 de setembro, que é quarta-feira, nós não vamos acessar a plataforma. Tá, meninos? Nós vamos fazer uma pesquisa, né? Vocês vão fazer uma pesquisa. Quando a gente fala pesquisa, é porque não vai ter no material teórico. Tá? Então, vocês não vão encontrar esse trabalho no material teórico de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa dos tipos de dietas hospitalares. Então, vocês vão ver que tem vários tipos de dietas. Desde a consistência, né? Que é a dieta líquida, a dieta pastosa, líquido, pastosa, sólida, enfim. Até a sua composição, né? Por exemplo, uma dieta hipercalórica, uma dieta hipossódica. Tá? E assim por diante, existem outros tipos de dietas. Vocês vão fazer pesquisa quanto a esse tipo de dieta. Quem quiser já ir se adiantando, fique à vontade, tá? Mas eu vou dedicar à quarta-feira. Vocês não precisam acessar a plataforma. Vocês vão fazer essa pesquisa, tá? Esse trabalho, ele vai valer um ponto. Então, quem me entregar, quem me enviar, ganha um ponto, né? Claro que eu vou descontar algumas coisinhas. Se não tiver feito um trabalho legal, se tiver faltando alguma coisa, a gente pode descontar alguns pontinhos em relação a isso. Mas vale um ponto, tá? No dia 3 de setembro, nós vamos ter a apresentação oral dessa pesquisa. Então, assim, eu decidi, né? Que eu vou dar alguns pontos extras, meio ponto extra, talvez. Pra quem acessar a plataforma nesse dia, pra quem fizer a apresentação, quem fizer essa apresentação oral, né? Vai ganhar alguns pontos extras, tá? Então, ah, professora, eu não consigo acessar a plataforma. Como é que eu faço? Você me entrega um trabalho escrito, né? E você vai, essa sua atividade vai valer um ponto. Mas aqueles alunos que se dedicarem, que forem realizar essa apresentação oral, aqui na plataforma mesmo, quem quiser pode fazer slide pra fazer a apresentação, pode ou só ligar o microfone, falando, enfim, como vocês preferirem, tá? Então, quem fizer essa apresentação oral, vai ganhar meio ponto extra, tá? Pra auxiliar vocês aí na nota. Quem não puder acessar a plataforma, vai fazer só a atividade escrita, tá? E depois da apresentação de vocês, nós vamos fazer um debate a respeito de alimentos e nutrientes. A classificação desses alimentos. Nós temos os alimentos energéticos, alimentos construtores e alimentos reguladores, tá? No dia 4 de setembro, que é uma sexta-feira, nós não vamos acessar a plataforma também, vocês vão fazer as respostas de alguns estudos dirigidos, tá? O estudo dirigido é um questionário com algumas perguntas e vocês vão respondendo a essas perguntas. Pra isso, vocês podem consultar no material de apoio, tá bom? Dia 7 de setembro, nós não teremos aula, será um feriado. Então, nós retornamos na terça-feira com a aula de carboidratos e proteínas. Depois, no dia seguinte, nós vamos estudar energia e caloria, vitaminas e sais minerais, tá? No dia 10 de setembro, nós vamos estudar água, fibras e a composição de um cardápio normal. E na sexta-feira de 11 de setembro, nós vamos estudar, nós vamos fazer um estudo dirigido. Então, toda sexta-feira, meninos, nós não vamos acessar a plataforma, tá? Vocês vão realizar um estudo dirigido. Cada estudo dirigido vai valer um ponto. Com isso, nós teremos três pontos de trabalho e sete pontos de prova. No dia 14 de setembro, nós vamos estudar a nutrição das diferentes etapas da vida e métodos de conservação dos alimentos. No dia 15 de setembro, vocês vão dedicar esse dia a fazer uma leitura de todo o material teórico. Vocês vão rever todas as aulas, assistir todas as aulas, revisar o conteúdo. Nesse dia, eu vou estar disponível para retiradas de dúvidas, tá? Então, qualquer dúvida. Professora, eu não entendi isso, né? Professora, por que isso acontece? O que é isso? Enfim, você pode me mandar a mensagem que a sua dúvida será respondida, tá? Então, nesse dia 15 de setembro, nós não teremos aula e vocês vão fazer a sua leitura do material teórico em casa. Eu peço, meninos, o material, eu já enviei o material ao CTA aqui, tá? Mas eu peço a vocês que antes de se dirigirem até lá, mandem uma mensagem para a secretaria. Mandem uma mensagem para a secretaria e solicitem a cópia de vocês, tá? Porque aí quando vocês chegarem lá, a cópia de vocês já vai estar pronta, vocês não vão precisar ficar esperando por muito tempo, tá? É a nossa prova N1, vejam, decorem, tá? A nossa prova N1 vai ser no dia 16 de setembro, tá? Então, dia 16 de setembro será a nossa prova. Decorem esta data. Provavelmente, eu vou enviar no dia 15, tá? Eu sempre envio um dia antes, então provavelmente eu vou enviar no dia 15 de setembro. Vocês têm até o dia 16 de setembro para me entregar e no dia 17 eu já entrego a nota de vocês. No dia 18 será a prova final para aqueles alunos que não atingirem os 7 pontos, né? Então, quem ficou abaixo da média tem que fazer uma prova final. Essa prova final, ela vale 10 pontos. Prova final vale 10 pontos. Para você ser aprovado, você tem que tirar no mínimo 7. No dia 21, a gente finaliza a nossa disciplina com a correção das provas e entrega de notas, tá? Alguma dúvida a respeito do cronograma, a respeito do nosso método de trabalho? Quem quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Continua. Professora. Oi. Bom dia. Bom dia, Clívia. Em relação à pesquisa, a gente vai ter que fazer sobre todas as dietas que tem dentro do hospital ou só algumas específicas? Não, vocês vão procurar todas as dietas, as que vocês encontrarem. Só que assim, não precisa colocar muito, sabe, Clívia? Por exemplo, o que é uma dieta líquido-pastosa? Você vai lá, uma definição bem curta, o que é uma dieta líquido-pastosa. Aí você vai procurar quais pacientes são indicados a essa dieta? Coisa curta também, tá? Então assim, questão de 3, 4 linhas, você traz a definição para essas dietas. Então tem a classificação em consistência, né, em forma de dieta e também na composição. Como por exemplo, uma dieta hipossódica é aquela dieta que tem uma pouca quantidade de sal. Definição, pouca quantidade de sódio, né, uma definição simples. Para quem que são indicadas essas dietas? Para pacientes hipertensos, tá? Para outros pacientes também. Então vocês podem fazer essa pesquisa simples, não dá para fazer um texto de cada dieta, tá? E aí o que a gente pode fazer é no dia que a gente for fazer essa apresentação oral, dividir entre vocês. Ó, vou falar, todo mundo vai estudar todas, eu vou ver quem vai entrar na sala. Aí eu vou falar, ó, a Clívia, eu quero que a Clívia fale sobre essa dieta. Aí a Clívia vai lá e vai explicar para os seus colegas o que é essa dieta que eu pedi para ela falar, tá? Então no dia, um dia depois da pesquisa eu vou fazer essas perguntinhas para vocês. Aí quem conseguir acessar a plataforma vai ganhar meio ponto extra, tá bom? Ah, obrigada. Nada. Deixa eu ver. Aqui em Berlim, não. Sem dúvidas, professora. Então tá, então vamos dar continuidade. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Como serão as nossas aulas durante a pandemia, meninas? Então as nossas aulas elas serão da mesma forma como nas disciplinas anteriores, tá? Como que vocês vão fazer para assistir as aulas online? Vocês podem assistir pelo celular, né? Pelo aplicativo do Google Meet. Todos os dias, às 9 horas da manhã, 9 e 10 mais ou menos, eu envio o link da aula para que vocês possam acessar e acompanhar as aulas online. Ou, né, podem assistir também pelo computador, copiando o link e acessando o site, tá? É, todas as nossas aulas elas são gravadas, né? Eu estou gravando essa nossa aula de hoje. Assim que finalizar, eu já encaminho para a secretaria e a secretaria, ela faz o processo de edição, de postagem da aula e me encaminha essa aula gravada, tá? Muito provavelmente, eu não vou conseguir entregar a aula gravada para vocês hoje, tá? Justamente por conta de todo esse processo. Mas até amanhã você já tem o link dessa aula gravada, tá bom? Justamente para os alunos que não conseguem, né, assistir no horário da aula. Então, tem alunos que não vão conseguir acessar, a internet não tá boa, enfim, podem acontecer vários imprevistos. Então, por conta disso, nós estamos disponibilizando as aulas gravadas, certo? Como serão as nossas provas? As nossas provas, elas serão feitas, né, também da mesma forma como nas disciplinas anteriores. Vocês terão um prazo de 24 horas para resolver essa prova. Então, eu envio a prova no dia antes, naquele dia que eu coloquei para vocês dedicarem a fazer uma leitura, assistir as aulas gravadas, né? Eu vou enviar a aula naquele dia, tá? No dia 15 de setembro, se eu não me engano. E vocês vão ter até o dia 16 de setembro para me encaminhar as respostas dessa prova, correto? As provas, elas poderão ser pesquisadas. Então, vocês podem pegar o material de apoio, podem assistir as aulas gravadas, tá? Para ajudar na resolução dessa prova. As aulas gravadas, elas serão enviadas para o grupo do WhatsApp de vocês. Então, fiquem atentos ao grupo, tá? E aos alunos que não possuem internet, podem solicitar o material impresso no CTEAC. Então, toda a nossa aula, ela é trabalhada por apostilas, por cópias, por livros. Eu gosto muito de trabalhar com vocês em livros, porque isso faz com que vocês façam uma leitura, né? Eu não quero que vocês fiquem só lendo slides, só lendo... Não, eu quero que vocês tenham uma leitura completa sobre aquele conteúdo. E a leitura, meninos, a escrita para a profissão de vocês, ela é essencial. Todos os dias, vocês vão ter que fazer diversas anotações do paciente. Se você vai acompanhar 10 pacientes, você vai ter que fazer 10 anotações de enfermagem daquele paciente. E você só vai conseguir ter uma boa anotação, uma boa escrita, se você fizer uma boa leitura de um conteúdo, de um material, tá? Então, por conta disso, aquele material que eu encaminho para vocês, ele é um pouco extenso. Mas vejam que eu sempre deixo alguns dias para vocês dedicarem a essa leitura. Tem os estudos dirigidos que vão apontar os principais pontos para vocês trabalharem, para vocês estudarem, tá? Então, isso tende a facilitar o aprendizado e o estudo de vocês. Bom, primeiro, quero que vocês me respondam, né? Eu já falei algumas coisinhas para vocês, mas eu quero que vocês me respondam. Qual a importância da nutrição para a promoção da saúde? Então, eu já disse que a nutrição, ela é essencial nesse processo de cuidado, né? Então, quando você vai cuidar de um paciente, quando você vai acompanhar um paciente, você também tem que se importar com a condição nutricional dele, com a alimentação dele, o comportamento, o padrão alimentar. Mas por que que vocês acham que isso é importante? Então, qual a importância da nutrição para a promoção da saúde? Quem sabe? Quem sabe, não. Eu vou apontar aqui, deixa eu ver. Primeiro, o Kennedy. Cadê o Kennedy? Tá aí? Tá não, Kennedy? E a Clívia? Cadê a Clívia? Oi. E aí, Clívia, o que é que você acha? Então, professora, a parte da nutrição, ela é essencial como qualquer outra dentro de hospital. Porque o ser humano precisa se alimentar. Quando ele tá debilitado e ele tá no hospital, a alimentação dele tem que ser melhor ainda. Pra ajudar a ajudar com que ele se recupere. E, deixa eu ver, em relação a algumas doenças, tem que ter uma certa atenção, né? Deixa eu ver, no caso dos diabéticos. As alimentações têm que ser restritas de açúcar, tem que ter uma certa quantidade de comida em relação a algumas doenças. A gente tem que prestar atenção também no querer do paciente. Olha, eu comi isso, mas eu não gosto, eu não me senti bem. Sempre dar ouvidos pra tentar melhorar ao máximo, porque isso causa um bem-estar no paciente. Muito bem. E, assim, a gente tem que ver também a nutrição como prevenção de doenças, certo? Então, a nutrição, ela vai ser importante, como a Clívia muito bem falou, durante o tratamento, durante a recuperação. O paciente tem que tá bem alimentado, tem que tá bem nutrido. A gente tem que levar em consideração a vontade do indivíduo, né? Então, por exemplo, se o indivíduo, ele precisa comer proteína. A gente sabe que a proteína tá presente na carne, animal, existem algumas proteínas vegetais também. Mas, por exemplo, o paciente não come frango e o paciente precisa de proteína. Se na marmita dele for frango, ele não vai querer comer, certo? Então, ele não vai ter uma boa recuperação. Por isso que todos os dias, quem já acompanhou um paciente internado, o nutricionista passa, né? Apresentando cardápio, dizendo que tem, é disponível e o paciente vai escolher. O paciente, ele tem que comer aquilo que ele gosta. Ele não vai conseguir comer algo que não é da cultura. Tem muita questão cultural, certo? Então, ele não vai conseguir comer aquilo que ele não tá acostumado. E ele precisa ter uma boa alimentação pra isso. Mas, além da prevenção, além do tratamento, além da cura, da recuperação, a gente também tem a prevenção. Hoje em dia, nós temos um índice muito grande de doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, uma hipertensão, uma diabetes. E a maioria desses índices estão relacionados a uma alimentação inadequada. Há uma escassez, uma falta de prática de atividade física, tá? Então, são doenças que poderiam ser prevenidas. Se o paciente tivesse tido uma boa alimentação, praticado atividade física, essas doenças, elas poderiam ter sido prevenidas. Mas, como o paciente, ele não foi, às vezes, ele não foi orientado, às vezes, ele não quis realmente, né? Praticar, fazer tudo isso. Então, ele acaba adoecendo por coisas que não deveriam nem ter acontecido. Hoje, a gente observa muito casos, tá? De diabetes, de pressão alta em crianças. Crianças. Doenças que são consideradas da terceira idade, né? Para os mais idosos, devido a alterações metabólicas e tudo mais, estão acontecendo em crianças. Por que isso, né? Antes, a gente não via ou via muito raramente, normalmente por alterações genéticas, hereditárias. Mas, hoje em dia, a gente já observa com muito mais frequência o adoecimento dessas crianças. Crianças com diabetes, crianças com pressão alta. Mas, por quê? São crianças que, ao nascer, os pais, os responsáveis, administram leite industrial, as massas de mingau, refrigerante. Tem bebê tomando refrigerante na mamadeira, né? Alimentos altamente industrializados. Então, a criança que cresce comendo hambúrguer, batata frita, refrigerante, sorvete. São condições da modernidade, né? São condições que a gente consegue observar hoje em dia, que a gente não observava antigamente. Antigamente, uma criança, quando nascia, ela mamava no peito da mãe por muito tempo, porque era o que tinha, né? Ou, então, comia muitas frutas, verduras, porque eram ali da plantação, né? Uma plantação familiar, sem agrotóxicos, sem aditivos. E, hoje em dia, não é uma realidade que a gente observa. A gente observa uma realidade da praticidade. O que é mais fácil? Você abrir um pacote de salgadinho, um pacote de biscoito com criança, ou, então, fazer uma preparação com uma papinha, com fruto, com verduras cozidas, carne desfiada, enfim. Não é muito mais fácil. Então, hoje em dia, a gente está vivendo esse mundo de praticidade. O que é mais prático? O que é mais rápido? O que é mais fácil? Só que isso está trazendo o adoecimento para a população. Mas, a gente vai ver na nossa aula de hoje que é direito da população ter acesso à saúde e ter acesso a uma alimentação adequada, tá? A promoção da saúde está inserida na missão do Conselho de Nutrição, tá? E fundamentada a promoção do evento. Defender o direito humano à alimentação saudável. Então, é um direito do ser humano ter acesso a essa alimentação saudável. Contribuindo para a promoção da saúde da população mediante a garantia do exercício profissional competente, crítico e ético. Então, é um direito da população ter acesso a essa alimentação saudável. É direito da população se nutrir de alimentos saudáveis, tá? Mas, para isso, essa população, ela também tem que ser muito bem orientada e educada em relação a isso, tá? É responsabilidade do profissional de nutrição realizar esse acompanhamento, realizar a prescrição de dietas. Mas, é responsabilidade de qualquer profissional da saúde a orientação alimentar. Então, quando vocês estiverem, por exemplo, trabalhando em um postinho de saúde lá no bairro de vocês, um bairro assim, bem distante, né? Você tá acompanhando um paciente que é hipertenso e diabético. E aí, você vai fazer as medições, tá tudo alterado. A pressão, a glicose, tá tudo alto. Eu posso orientar quanto à dieta daquele paciente? Posso, né? É um dever meu fazer essa orientação. Então, eu tenho que falar pro seu João que ele não pode comer uma comida com muito sal, ele não pode comer alimentos industrializados, como, por exemplo, um miojo. Não pode comer um miojo, né? Alimentos enlatados, ele tem que evitar. A questão do açúcar também, né? Evitar alimentos com alta quantidade de açúcar ou então carboidratos, né? Carboidratos em si, como arroz, farinha, macarrão, tá? Tudo isso, ele tem que ser evitado, tá? Então, essa parte de orientação de educação não é uma responsabilidade somente do nutricionista. Então, o nutricionista, ele vai prescrever uma dieta, né? Ele vai dizer qual dieta aquele paciente tem que seguir. Mas é a orientação de qualquer profissional de saúde orientar e educar quanto a alimentação saudável, tá? Então, por isso, vocês precisam conhecer os tipos de dieta, conhecer a composição dos alimentos, conhecer aquela pirâmide, que eu acho que vocês já viram, né? A pirâmide alimentar, o que é a base, o que é o topo. Então, tudo isso tem que ser bem acompanhado. Nos últimos anos, mudanças culturais, socioeconômicas e tecnológicas transformaram as características da alimentação da população em todo o mundo. Então, foi aquilo que eu comecei comentando com vocês, né? Nós sofremos uma mudança muito grande na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa economia. E todas essas mudanças, elas interferiram na alimentação. Então, uma alimentação antes baseada na agricultura, na horta familiar, né? Passou a ser caracterizada por uma alimentação industrializada, por uma alimentação pronta, por uma alimentação rica em conservantes, em sódio, em açúcar, certo? E isso fez com que essa alteração alimentar, essa alteração nutricional, ela trouxe diversos danos à saúde. Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, tá? Resultando do consumo excessivo de produtos industrializados e pelo uso de aditivos químicos. Então, até mesmo as verduras que nós vamos comprar lá no mercado, né? Pensando que, ah, vai ser saudável, né? Tu comer uma verdurinha e tal. É uma verdura que tá cheia de conservante, né? É uma verdura que tá cheia de agrotóxico. Então, a gente fica com uma certa dificuldade de fazer essa alimentação saudável, né? Então, o que seria, né? Ter uma alimentação saudável. Se até mesmo as verduras, as frutas que eu vou consumir, estão cheias de conservantes e de aditivos químicos. Tá? Nos últimos 25 milhões, 40... Perdão. Nos últimos 25 anos, 41 milhões de crianças menores de 5 anos foram diagnosticadas como obesas no mundo. Então, foi aquele... Referência que eu fiz a vocês, né? Da alimentação das crianças. Que nós estamos pecando muito com a alimentação das nossas crianças. Principalmente porque a gente tem que pensar que é uma criança que já vai nascer com o padrão de alimentação errado. Então, se ele cresce comendo hambúrguer todo dia, tomando refrigerante toda hora. É uma criança que vai crescer achando que aquilo é certo. Que ela pode comer hambúrguer todo dia. Tomar refrigerante, comer salgadinho quando quiser. Sorvete não é só no final de semana. Então, é uma criança que vai crescer com um padrão alimentar equivocado. Normalmente, essas crianças não gostam de verdura, não gostam de fruta. Só querem comer chocolate, açúcar e etc. Então, a gente tem observado um índice muito grande de obesidade nas nossas crianças. Tá? E o erro, na verdade, né? A dificuldade de alimentação. Ela, na verdade, começa a partir do momento que a criança nasce. A gente vê muito mães que estão tentando amamentar o seu filho. A amamentação exclusiva da criança. E aí, vem a mãe, vem a avó, vem não sei o que, a vizinha e etc. Falar assim, ah, seu filho tá muito magrinho. Ah, o seu leite é fraco. Ah, o seu leite não sustenta. Você tem que dar o leite, você tem que dar massa pra criança. Vem logo com a massa. Então, assim, a gente observa muito a crítica da amamentação, né? São crianças que já nascem sendo industrializadas. Porque o que vocês acham que é mais saudável? Um leite materno ou um leite da caixinha, um leite da lata junto com o mingau? O que vocês acham que é mais saudável? O leite da mãe, ele foi feito exclusivamente pra amamentar aquela criança. Tem todos os nutrientes, tudo que aquela criança precisa pra sobreviver. Não existe essa história de leite mais fraco, de leite mais forte, não existe isso. É o próprio biotipo, é o próprio corpo da criança, tá? E as pessoas veem as crianças obesas. A gente vê crianças obesas. E muitas vezes você vê aquela criança obesa como um sentido de saúde. Ah, se a criança tá gorda, tá obesa é porque ela tá saudável. Mas não é. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, a orientação. Então, essa orientação da mulher, ela tem que começar desde a gravidez. Então, a gravidinha foi lá tomar uma vacina com você lá na sala de vacina daquele posto. Eu posso conversar sobre nutrição com aquela grávida? Eu posso perguntar o que aquela grávida tá comendo? Eu posso perguntar o que ela acha da amamentação, se ela vai incentivar a amamentação. Eu posso orientar quanto a uso de leite artificial? Posso, com certeza. Você tá praticando uma educação em saúde em relação a isso, tá? E com isso você pode estar prevenindo uma possível obesidade nessa criança. Até porque uma criança obesa, ela pode significar um adolescente, um adulto, um idoso obeso. Com diversas doenças crônicas, com hipertensão, com diabetes. Então, nós precisamos cuidar dessa alimentação desde muito cedo. Outros dados preocupantes estão relacionados ao fato de que em 2014, 52,5% dos brasileiros apresentavam excesso de peso. E aproximadamente 422 milhões de adultos em todo o mundo viviam com diabetes. Quatro vezes mais do que em 1980. A gente não tá falando de 100 anos atrás, né? A gente tá falando de 1980. Que... 40 anos. É, né? É... 40 anos, acho que é. Então, a gente tá falando, né? De 40 anos atrás. Não é um tempo absurdo, né? São 40 anos. E a gente já observa um aumento quatro vezes maior nesses 40 anos. Uma mudança muito grande na alimentação, né? Na qualidade de vida. Porque quando a gente fala de alimentação, de saúde, a gente tá falando de qualidade de vida. Uma pessoa que é obesa, que tem hipertensão, que tem diabetes, ela não tem qualidade de vida. Porque ela não consegue caminhar. Porque ela vai ter problema respiratório. Porque ela vai ter problema circulatório. Não vai conseguir socializar, porque a gente observa muito questão de transtorno mental, como ansiedade, depressão nessa população. Então, a gente não tá falando que obesidade é qualidade de vida, tá? E aí, a gente... Quando a gente pensa em obesidade, em excesso de peso, em desnutrição e tudo mais, a gente pensa em qualidade de vida. Certo? O direito humano à alimentação adequada está previsto entre os direitos sociais da Constituição brasileira, desde a aprovação da Emenda Constitucional nº 64, de fevereiro de 2010. Então, uma alimentação adequada, ela está prevista na nossa Constituição. Então, é um direito da população ter acesso a essa alimentação saudável. Quando a gente pensa em nutrição, em nutrição adequada, geralmente a gente reverte aí a obesidade, né? Ao consumo de alimentos industrializados e tudo mais, porque é o maior índice da nossa população. Mas a gente também tem que pensar na população mais pobre, que não tem acesso à alimentação adequada, né? Que a gente observa casos de desnutrição, casos de desidratação, também muito recorrente em crianças, certo? Então, moradores de rua, por exemplo, que não tem acesso à alimentação adequada, eles também estão propensos ao adoecimento, né? Ao aparecimento de outras doenças, devido a essa alimentação inadequada. Então, quando a gente pensa no direito humano em si, é uma alimentação adequada, é uma alimentação ideal para aquele indivíduo. Cada um vai ter a sua alimentação adequada, né? Então, se você tem hipertensão, você não pode comer uma dieta com muito sal. Mas eu tenho uma pressão normal, não tenho problema de pressão alta, posso comer um pouquinho de sal? Posso. Então, cada indivíduo vai ter a sua própria alimentação adequada. E é aí que entra o papel do nutricionista. O nutricionista, ele vai prescrever uma dieta específica para você. Então, uma dieta que serve para mim não é a mesma que serve para você, tá? E pensem em dieta, meninos, não como dieta de emagrecimento. Não, dieta é toda a sua alimentação, né? É o seu padrão alimentar em si. Então, aí todo mundo fala, ah, eu vou fazer dieta, eu vou fazer dieta. Bom, dieta, né? O que você come é o que você consome durante um determinado período de tempo, tá? A lei da segurança alimentar e nutricional tem o objetivo de garantir o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentável. Então, esses alimentos, eles também precisam ser ambientalmente sustentáveis. Hoje, nós temos diversos agrotóxicos que já foram proibidos, tá? Tanto por conta da segurança individual, né? Da segurança pessoal, quanto da segurança ambiental. Então, essa produção de alimentos, essa disponibilidade de alimentos, ela também tem que ser ambientalmente sustentável. Quando não são atendidas as necessidades alimentares de cada parcela da população, nos deparamos cada vez mais com deficiências. Então, como eu comentei com vocês, nós temos necessidades específicas, né? Cada população, cada indivíduo tem a sua necessidade específica. E quando essas necessidades, elas não são atendidas, nós nos deparamos com diversos tipos de deficiências, com diversos tipos de alterações. Então, o maior impacto da insegurança alimentar e nutricional pode ser notado quando há o aumento de deficiências nutricionais, de sobrepeso e obesidade, assim como de relação às doenças, assim como de todas as doenças que têm relação com a alimentação, dentre as quais, principalmente, as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes e a hipertensão arterial. Tá? Então, quando a gente pensa, né, em alimentação, a gente tem que pensar que cada indivíduo tem a sua alimentação necessária, sua alimentação específica a ele. E quando essa alimentação específica a ele não é atingida, podem surgir uma série de deficiências, né? E essas deficiências, elas podem ser entendidas como deficiências nutricionais, tanto de desnutrição, quanto de sobrepeso, obesidade, e também o aparecimento de algumas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. A importância da proximidade com a comunidade, levando informação e educação nutricional. Então, uma das maneiras da gente trabalhar, né, essa alimentação adequada, a importância da nutrição, é nos aproximar da comunidade. Então, como que eu vou saber qual é a necessidade daquela comunidade, se eu não a conheço? Então, você tem que conhecer aquela comunidade pra reconhecer quais são as suas necessidades e levar informação e educação nutricional a elas, tá? Essa promoção, ela depende de uma visão mais ampla do nutricionista, né? Então, aqui a gente precisa da atuação de um nutricionista pra reconhecer, porque é ele que vai prescrever a dieta. Então, o nutricionista, ele vai reconhecer quais são as necessidades dessa comunidade, levando em consideração a sua condição de vida e o seu contexto social. Então, o nutricionista, ele também tem que levar em consideração a condição social, a condição econômica, a condição de vida daquela população. Por exemplo, a gente sabe que nós temos uma grande parcela da nossa população de baixa renda, né? Então, é uma população que vai comer o básico, comer o que tem. Aí, como que vai chegar uma nutricionista dizendo que ele tem que comer caviar uma vez por semana? Ou tomar um cálice de vinho por dia, né? Então, assim, o nutricionista, ele tem que se adequar àquela realidade. Ele vai chegar pra falar Olha, eu tenho isso aqui pra comer. Como é que tem que fazer? Então, essa orientação, ela tem que ser baseada na população. Não é chegar com um cardápio, com uma dieta pronta, né? Tem que se adequar à necessidade daquele indivíduo. Então, o que aquele indivíduo tá precisando? E também a sua realidade, tá? Alguma pergunta que é aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, como que nós podemos nutrir e promover saúde através da alimentação, né? Através do resgate de hábitos e práticas alimentares regionais saudáveis, né? Então, nós temos que conhecer a nossa região e resgatar hábitos e práticas alimentares saudáveis na nossa região. Por exemplo, a nossa alimentação, ela é muito baseada na influência indígena, né? Nós temos influência indígena, nós temos influência nordestina, boliviana. Então, a nossa prática alimentar, ela é baseada nessa cultura. A gente precisa resgatar esses hábitos, essas práticas alimentares saudáveis da nossa região. Então, a gente não pode pegar uma cultura de um outro estado e empurrar para a nossa população. Não, a gente tem que se adequar a isso, né? Como, por exemplo, através do consumo de legumes, verduras, frutas. Por exemplo, vamos pensar numa fruta da nossa região, né? A gente tem banana, manga, são algumas frutas da nossa região. Então, quando você for orientar, né? Contar com o açaí também é muito recorrente. Você vai orientar quanto ao consumo dessas frutas, né? Você não pode pedir lá para um cidadão dizendo que ele tem que comer kiwi, morango, uva. Não são características da nossa região. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Que valorizem a produção e o consumo de alimentos locais de baixo custo e elevado valor nutricional. Então, a gente tem que adequar, né? Essa alimentação a uma alimentação de baixo custo. Você não pode pedir para uma pessoa que não tem recurso comprar alimentos extremamente caros. Então, a gente tem que se adequar em relação a isso. Bem como padrões alimentares mais variados, né? Então, orientar quanto a essa variedade de alimentação. Não é comer a mesma coisa todos os dias e toda hora, né? Tem que se adaptar, tem que mudar. Ensinar quanto ao aproveitamento, né? Reaproveitamento de alimentos, como cascas, né? Sementes, algumas folhas que podem ser utilizadas, tá? Sempre levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares. Então, nós temos uma característica muito psicológica em relação ao consumo de alimentos, né? O resgate de hábitos e práticas alimentares regionais saudáveis promovendo, assim, uma alimentação saudável, né? Então, são alguns pontos que a gente precisa trabalhar e que a gente pode orientar. Então, eu quero que, através, né? Dessa aula de nutrição e dietética, vocês aprendem quanto... Vocês possam aprender quanto às orientações adequadas, né? Mas também quanto ao acompanhamento desses pacientes, porque vocês vão acompanhar, né? Ali diariamente, todo momento, de forma mais próxima, tá? Então, pra finalizar a nossa aula, eu trouxe essa frase que eu acho que combina bastante com o nosso conteúdo, tá? Como? O médico do futuro não vai mais tratar o corpo humano com remédios, mas vai curar e prevenir doenças com a nutrição, certo? Então, através, né, dos recursos alimentares, através de ervas medicinais, por exemplo, de chás, de alimentos nutracêuticos, a gente vai estar tratando um paciente através da sua alimentação e não somente através de um medicamento, de um fármaco, tá? Alguma pergunta? A hora é agora. Não? Então, tá. Vocês vão pegar esse conteúdo que eu passei, os slides, e vocês vão fazer um resumo no caderno de vocês, tá? Vocês vão pegar o material, vocês vão anotar alguns pontos. Acho que eu mandei o slide, se eu não mandei, eu vou mandar. E vão anotar os principais pontos da aula, o que foi trabalhado, né, os principais pontos que eu apresentei, o que vocês acham que é mais importante. Podem escrever algumas coisas com as palavras de vocês pra trabalhar essa escrita, essa leitura, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ok? Eu aguardo vocês amanhã, aqui no mesmo horário, tá? E acho que provavelmente mais tarde, eu vou enviar... Não, Kimberly, não precisa enviar, tá? Pra mim, um resumo. Só pra vocês terem no caderno mesmo de vocês, não vai valer ponto, mas é uma forma de vocês estudarem, também poder utilizar esse material na prova, tá? E aí, vocês vão fazer essas anotações, né? Aguardo vocês amanhã, aqui no mesmo horário, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Provavelmente hoje à tarde, hoje à noite, eu vou enviar o conteúdo da aula de amanhã, tá, meninos? Pra vocês já irem estudando um pouquinho. O material de vocês eu já enviei pro CTA aqui, então, provavelmente amanhã, vocês já podem solicitar a cópia, tá? Irem lá buscar. Tchau, meninos. Até amanhã. Tchau, meninos. Tchau, meninos.